Você tem queda de pálvora, está pensando em operar ou já fez a cirurgia e quer dicas para que o efeito da cirurgia dure mais tempo? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou dar várias dicas para que o resultado da sua cirurgia tenha uma durabilidade muito longa. Se você ainda não me conhece, prazer! Eu sou a doutora Luísa Paulo Filho, médica oftalmologista e criei esse canal para a gente poder se comunicar melhor, para que você tenha um espaço aberto com uma profissional disponível para poder tirar todas as suas dúvidas ao final de toda a explicação que eu tenho para dar. Hoje serão 8 dicas sobre pós-operatório de cirurgia de blefaroplastia. E se você já fez a cirurgia há algum tempo, também não perde não, tem muita dica boa pela frente. Entenda que o maior vilão para o nosso processo de envelhecimento e para continuar agredindo a sua pele, mesmo depois da cirurgia feita, é o sol. Para isso, algumas medidas são fundamentais e que a gente precisa sim criar o hábito de cuidar da nossa pele. Dentre elas, a não exposição ao sol no horário de pico, como as dermatologistas já preconizam, ou seja, de 10 às 4 horas da tarde, aquele sol lindo tem que evitar estar exposta ao sol. E em qualquer horário, seja na rua, seja dentro de casa, é necessário usar protetor solar. E se ainda assim você for sair na rua, produção, muito obrigada! Não esqueça de levar o seu óculos de sol e o seu chapéu, para proteger a região do rosto e das pálpebras. Algo que você também precisa observar no seu cotidiano são manipulações excessivas na sua pálpebra. Como por exemplo, você faz depilação com cera, você está com o hábito de coçar os olhos, o ideal é tratar com seu oftalmologista a causa dessa coceira. Porque esse mecanismo traumatiza também a pálpebra, ainda mais se você estiver num pós-operatório recente. Então, atenção, mulheres que acabaram de fazer a cirurgia, não fiquem mexendo na pálpebra, porque senão os pontinhos podem romper e a incisão abrir. Essa dica que eu vou dar agora, vocês se preparem, porque ela é sensacional! É tão sensacional que eu nem esperei terminar o vídeo para causar aquele suspense, porque eu já quero falar para vocês. Quem faz cirurgia de blefroplastia e no dia a dia mesmo de cuidado da nossa pele, a gente precisa pensar com carinho nos bioestimuladores de colágeno. Como por exemplo, Sculptra, Ultraformer, procedimentos que as dermatologistas fazem. Por quê? Porque depois dos 30 anos, levanta o dedo aqui quem já passou, vai perdendo 1% deste colágeno todo ano. Deixando a nossa pele mais flácida, com menos sustentação. Então, para quem faz a cirurgia de blefroplastia, querendo permanecer por mais tempo com esse resultado, e não só da pálpebra que foi operada, mas de toda a sustentação da sua face, é interessante você sim fazer uso desse procedimento estético. E agora eu vou dar dicas especialmente para as mulheres e homens que vão passar pela cirurgia de plástico ocular ou que estão em pós-operatório recente para a melhor cicatrização possível. Mas antes disso, se você está gostando desse vídeo, que tal você me ajudar a propagar mais ainda esse conteúdo para um universo de pessoas, principalmente de mulheres, que buscam esse assunto na internet? Dá o seu joinha aqui, compartilha com as suas amigas, com seus amigos, se inscreve no meu canal. Quanto mais você interagir com o meu conteúdo, mais o YouTube vai distribuir todas essas informações preciosas para outras pessoas que também precisam da minha ajuda. Uma das coisas mais importantes que é para fazer já de imediato, assim que sair da cirurgia, é começar a fazer muita compressa gelada. Por quê? A nossa pele da pálpebra é muito fininha e existe muita manipulação durante a cirurgia. Infiltro anestésico, corta tecido, dá ponto, sangra. Então é normal ficar inchado, demaciado, com alguns hematomas, às vezes até dificultando um pouquinho a abertura dessa pálpebra, fazendo um peso. Então quanto mais compressa gelada você fizer, mais rápido esse edema vai retroceder. Além disso, se você conseguir se afastar por pelo menos uma, duas semanas de atividade física, se você é um praticante, não é sedentário, é melhor. Por quê? Porque quanto mais atividade física, mais esforço você fizer, mais você torna esse edema maior. E os hematomas que já existem, eles podem aumentar. Uma observação também interessante é sobre a questão do dormir. Eu sei que cada um tem o seu jeitinho gostoso de dormir, uns mais apertadinhos, debaixo do cobertor, todo amassado no travesseiro, outros de bruxo. Mas o importante é, no pós-operatório recente, nas primeiras semanas, se você conseguir dormir com a cabeceira um pouco elevada que seja, você vai ajudar a drenar esse inchaço e evitar que possa traumatizar a região recém-operada no travesseiro. E por último, mas não menos importante, precisamos hidratar muito os nossos olhos. Seja bebendo muita água, muito líquido, seja também utilizando lubrificante artificial nos olhos. Porque o inchaço é tão comum que pode fazer com que a sua pálpebra não consiga fechar inicialmente naqueles primeiros dias. Então, é importante você lubrificar bastante esse olho, para não deixar a córnea exposta ao ressecamento, causando danos ao seu olho e sintomas que são desagradáveis. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu. Um prazer enorme de gravar esse conteúdo, o qual eu sou muito procurada no meu consultório, para poder orientar as minhas pacientes sobre a blefaroplastia. Então, se você, de qualquer lugar desse mundo, tem alguma dúvida que queira tirar comigo, manda aqui embaixo nos comentários, que assim que eu ver, tenha certeza que eu vou responder. Um beijo e até o próximo vídeo. Gostou? Então não deixe de assistir os nossos vídeos do canal, com curiosidades e conteúdos interessantes a respeito da oftalmologia. Até o próximo!